Bem-vindos a mais uma edição do Menino da Rádio. Hoje temos uma entrevista muito especial com um amigo meu, um músico, artista, escritor, João Oliveira. Olá, João. Olá. Então, João, como é que estás? Tudo bem, obrigado. E contigo? É verdade, é verdade. Há cinco anos o João foi meu colega na escola de cinema. Entre que ano e que ano? Eu já nem me lembro. 2007 e 2009. Então, conta-me lá o que é que tens feito. Agora estou a tirar o mestrado em linguística e no tempo livre vou aprendendo línguas porque descobri que gostava de fazer isso já depois da escola de cinema e vou escrevendo e fazendo música e desenhando dentro da medida do possível. Então, e agora a coisa que são os projetos que estás a trabalhar mais frequentemente? Eu tenho visto, tens escrito, tens feito música. Conta-me lá um pouco. Ultimamente eu estive a viver e a estudar o ano passado na Índia e lá comecei a escrever um conjunto de 20 contos sobre vários temas relacionados com línguas. Bem, depois aquilo torna-se muito mais geral e acabam por ser histórias sobre a vida e pessoas em geral. E acabei recentemente pelo menos um primeiro rascunho desses 20 contos. 10 são passados no passado e outros 10 são passados ou no presente ou no futuro. E depois tenho uma espécie de projeto musical mais ou menos baseado nos Lusíadas com 10 canções, uma canção para cada canto dos Lusíadas que à partida eu já arranjei produtor para aquilo e estou basicamente à espera que ele me chame para gravar. E ultimamente, enquanto não tenho assim propriamente nada para fazer, também não posso estar parado, fiz a continuação desse projeto. São mais de 5 canções que não têm já a ver com nenhuma obra portuguesa, mas também têm alguma ligação e creio que é uma dessas canções que tu irás passar. Então, onde é que se pode ler os contos e ouvir as músicas? Eu vou tentar passar aquela que tu partilhas hoje, mas se puderes dizer onde é que se pode ler os contos ou seguir o teu trabalho. Os contos podem ler no meu blog, ou pelo menos parte deles podem ler no meu blog, que se chama Luís de Caminhos, ou de blogspot.com, acho eu. E as músicas podem, por enquanto, ir ouvindo no meu canal do YouTube. Ok, eu vou deixar os links na descrição para poderem seguir e subscrever ao teu trabalho. Claro, obrigado. E projetos futuros, coisas que estão ainda no forno, o que é que está para sair? Neste momento eu faço estas coisas principalmente por diversão, por isso é tudo muito inseguro. Tenho estes projetos musicais, como disse o primeiro, é mais ou menos relacionados com as lesias, mas também mais ou menos com a relação entre Portugal e a Índia. Agora este novo que eu estou a fazer, aquilo que tu vais passar é mais ou menos entre a relação entre Portugal e o Médio Oriente, digamos assim. E depois tenho em mente um projeto ainda mais ambicioso, que é mais ou menos um projeto sobre a relação entre Portugal, o Brasil e mais ou menos as colônias africanas, onde eu gostaria mais ou menos de fazer um grupo de música, com vários estilos de música, com uma música, de vários estilos de Portugal, de vários estilos do Brasil e alguns estilos africanos, de lá, de Guiné, que ao ver que eu teria que estudar melhor, conheço a memória, não mais ou menos, mas não conheço muito além disso, música do Brasil conheço bastante. E queria fazer uma espécie de projeto, que fosse mais ou menos uma história, uma história de uma família, onde cada um dos irmãos dessa família representasse ao África, ao Brasil ou ao Portugal e que a história mais ou menos individual da família, de certa forma, espelhasse e fosse uma metáfora para as relações entre Portugal, Brasil e África, mais ou menos é isso. E esse, por enquanto, é o meu projeto mais ambicioso e em termos de contos, ainda não sei bem, tenho alguns contos que planei escrever, mas por enquanto acabei os outros há pouco tempo, e vou ver o que é que posso fazer com eles, se é que posso fazer alguma coisa. E vais publicar? Arranjaste maneira de publicar ou por enquanto é só na internet? Por enquanto é só na internet, porque hoje em dia as editoras, quer dizer, não publicam obras de autores desconhecidos, eu não sei porque eles paguem uma taxa, que é algo que eu, por enquanto, não estou disposto a fazer, porque quando publicar alguma coisa gostaria que fosse por mérito próprio e não por ter dinheiro. Acorda-se. Exatamente, por isso, embora seja um bocado preguiçoso e para tratar dessas questões, sempre que aparece algum concurso, tento participar e talvez veja aí. Mas agora, como acho eu, estou mais bem lançado no mundo da música do que no mundo da literatura, se bem que sou um amador nas duas áreas, talvez depois por arrasto, se eu, por milagre, se ingrar no mundo da música, talvez tenha mais possibilidades de eu editar alguma coisa. Porque, no fundo, eu, sim, gosto mais de escrever do que música. Então, e em cinema? Tens trabalhado em cinema? Não, não tenho trabalhado em cinema desde que saí da escola de cinema, quer dizer, vejo cinema, mas nunca trabalhei. E pensas voltar um dia a fazer cinema ou é uma coisa que não te fascina muito depois de teres acabado o curso? Não sei. Eu gosto, principalmente, lá está, de escrita de argumento, que, pelo menos em Portugal, não parece que seja algo com muito futuro, quer dizer, de escrita de argumento para cinema, propriamente os filmes portugueses não são propriamente aquilo que eu mais gosto de ver, ou de escrever, ou de fazer. E, por acaso, televisão vai dar mais ou menos ao mesmo. Por isso, se eu vejo essa alternativa, não faria questão de trabalhar nem cinema, nem televisão. Também gosto de montagem, mas não tenho competência técnica para trabalhar em montagem. Como sou muito profissionista, nunca me meteria em algo sem ter competência técnica para trabalhar. Então, conte-nos um pouco sobre o tema que eu vou passar para contextualizar, porque o tema é bastante longo, é nove minutos e tal. Se pudesses contextualizar um pouco e depois vamos ouvir o tema e depois voltamos só para dizer adeus. Exatamente. Obrigado. Ok. Bem, então, os cinco temas que eu escrevi agora recentemente, que, assim, de uma maneira muito abstrata, são-se as relações entre Portugal e o Oriente, contam cada uma das músicas que têm o nome de uma das estações. A primeira chama-se Primavera, a segunda chama-se Verão, a última chama-se Verão, a última chama-se Primavera outra vez, faz uma espécie de ciclo. No fundo são cinco músicas, já estão todas mais ou menos gravadas, gravações caseiras. E são músicas que estão interligadas. São cinco músicas, mas também pode ser uma música dividida em cinco. Quarenta e três minutos. Quarenta e três minutos, sim. São todos interligados. Exatamente. A primeira música à Primavera está dividida em duas partes. Tem uma primeira introdução instrumental. É uma introdução instrumental bastante simples. Há um motivo ascendente e, mais ou menos, a ideia de ser uma espécie de metáfora para a Primavera, mais ou menos, a natureza a crescer. Depois, no outono, também poderão ouvir, há exatamente o contrário. Há uma sonoridade muito violenta e muito descendente, que é, mais ou menos, a natureza a morrer, ou as coisas a caírem, como desejarem. E, depois, na Primavera, outra vez, a conclusão de todo o projeto é exatamente igual, só apenas com algumas variações, desta primeira música à Primavera. Então, e já gravaram as outras músicas, ou só à Primavera? Já, 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 já gravei. E postaste as músicas todas, ou só à Primavera? Só à Primavera, para o pessoal ir ouvindo devagarinho. Como disseste, o tema é muito longo, já. Por, às vezes, as pessoas a ouvir dez minutos já é difícil, por isso, não queria estar a pôr 43. Já, já. Depois, a segunda parte da música, que é uma parte cantada, mais ou menos, é a história, podemos dizer assim, também contada de uma maneira muito lírica. É a história de um homem que vive num ambiente urbano, mais ou menos, vive no meio de um animado, basicamente, trabalha o dia todo, e não tem grande vida, e, de certa forma, ele está a pedir, não se percebe bem, não é ideia perceber, se é um caso abstrato, se ele está a falar de uma rapariga, ou se está a falar de si próprio, do seu espírito, ou se está a falar de Deus, dá para tudo. Ele está, basicamente, a pedir, a um entidade que não se conhece, que o leve ali para fora, que o leve a conhecer a natureza que está a nascer, a primavera que está a nascer, e que está a pedir para que ele volte a ser uma criança, e que não seja, simplesmente, uma espécie de zombi, a viver no meio daquela cidade, mas que volte a ter uma relação mais próxima consigo próprio, e com a natureza. No fundo, a atenção é sobre isto. Então, vamos ouvir o tema, como é que se chama o tema? O tema se chama-se primavera. O nome do projeto, quer dizer, ainda não está completamente decidido, mas pode ser Sebastião, como a referência. Parece. Então, Sebastião, na primavera, não se percebe porquê, não se percebe, se percebe, acho eu, talvez. Então, vamos ouvir e já voltamos para dizer adeus. O tema se chama-se. 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 Apenha frutos, colhe flores Já no canto das aves também Qualquer som, qualquer cor Que esqueci que este meu mundo tem Como trouxeste sem mais nada Sem palavras, sem gestos, sem voz Eu que o procurava, perdido em prédios Cidades estão a sós Então vou quando fores Que é calado ver os teus segredos Para aprender todas as flores A contar pelos dedos Leva-me ao mar O que farei aqui Pois noutro lugar Eu vou estar Bem mais perto de ti Já que eu vivo só Numa ilusão E no fim vais encalhar cá neste cais A vogar numa jangada sobre o mar E eu embarco para não voltar nunca mais Ao deserto e não tão perto Ver a primavera a brotar Foi o tema Primavera de João Oliveira Muito obrigado por nos acompanhares esta semana Eu acorde-te Não, e é só dizer que eu nunca estive no Canadá Pelo menos assim agora a minha voz E os meus instrumentos já estiveram Quem sabe vens cá um dia tocar para a comunidade portuguesa E para a comunidade de Montreal Gostaria, não é? Seria um prazer Então pronto, olha Muito obrigado E assim que tenhas mais projetos Podes-me contactar Que eu tento partilhar E dar a conhecer o teu trabalho Vou tentar Vou pedir-te para tu me dares um desenho Que é para eu pôr o desenho na parte da música Ou vários desenhos se tu quiseres Feitos por ti Para as pessoas verem E vou pôr os links do teu trabalho na descrição Ok, muito obrigado Obrigado por partilharem comigo este momento semanal de cinema português Não se esqueçam de fazer like no Facebook Na página do Menino da Rádio E como sempre queria agradecer à Rádio Centerville E especialmente a todos os meus ouvintes Aqui é o Chico, o vosso Menino da Rádio Espero que tenham gostado de mais um episódio E não se esqueçam, para a semana Não percam o próximo episódio Porque nós também não Não sou um bicho da terra Sou alguém Mas se a vida não espera E o mar nunca vem Eu vou fazer-me ao mar Sem o manau navegar À espera de encontrar-me a luz, uma flor Senhor Senhor, às ilhas desertas Quero ir Eu que parto à descoberta Para me descobrir Pois aqui não me encontrei Este quem é, eu não sei Sou uma sombra, uma assombração Em busca de um coração Vou pelas tavernas, no escuro do bar Para parar as pernas e me embriagar Procuro respostas em copos, canções Somos onde os gostos criam ilusões E volta para casa, sombra que sou Passa a madrugada e nada mudou Não cruzo os braços, não custa tentar Buscar em cavernas e grutas por lá No fundo do mar dirige a caravela Meu senhor Mostra-me os faróis de estrelas Que o sol já se vai pôr Não sei que poderá ser Que homem me vai fazer Será que é a riqueza o poder Amizade ou amor Diz-me por favor O senhor ouviu-me a voz e Tão feliz Após fogar tantas horas Eu lá te descobri Foi só um delírio meu Que a memória esqueceu Quando eu te vi Tu me viste e a mim não esqueci Estavas na esquina da sala Estavas na esquina da sala A olhar Vindo tão longe das selvas Do outro lado do mar Onde estás Onde estás, onde é o fim Estás ainda à espera de mim Fica aí e continua a esperar Que eu andei de partir Que eu andei de embarcar Que eu andei de embarcar Que eu vou aí de embarcar